Cara, eu gosto desse trabalho aqui, exclusivamente com o time, porque eu já trabalhei cobrindo vários times, né? Lá no Esporte Interativo eu tinha que trabalhar com Flamengo, Vasco, Cruzeiro, Galo, São Paulo, enfim. Mas eu gosto de trabalhar só com o clube porque a gente consegue entender onde as coisas nascem, onde elas terminam, onde elas evoluem. E eu vou sugerir a gente, depois de deixar o like, obviamente, entrar na máquina do tempo e voltar lá pra 2022. E um jogo que gerou poucos atrativos, um jogo que muita gente pode não ter visto algo muito especial. Mas eu acho que a gente vem começando a sentir reflexo daquela mudança de 2022 em 2023, que foi o jogo contra o Goiás no segundo turno do Campeonato Brasileiro. O Atlético começa muito bem, abre 3x0 em um momento onde o Atlético tinha dificuldade de vencer seus jogos ou até mesmo de jogar bem. E nesse cenário, você tinha um Vitor Bueno e um Terence entendendo muito bem. Acabou 3x2 aquele jogo, se eu não me engano essa formação não foi repetida, mas ficou uma impressão muito forte de ser um time com muita capacidade de dominar com esses dois jogadores em campo. E essa capacidade a gente conseguiu e consegue ver em 2023 no Campeonato Paranaense. Óbvio que ela ainda precisa se provar, mas eu acho que a gente pode e deve apostar ao longo da temporada nesses dois caras juntos. Porque juntos eles são melhores e a gente vai falar muito sobre essa dupla Vitor Bueno e Terence. Porque a gente fica falando aqui, ah, ele se potencializa, ele se potencializa, a gente vai trazer alguns números. Então fica até o final, deixa o like, comenta no vídeo que é muito importante e vira membro do canal, cara. O que você está esperando para virar membro do canal? A melhor resenha sobre Atlético é no grupo do canal Três Pontos. Lá você tem informação, lá você tem resenha, lá você tem... Cara, essa é uma loucura, tá? Então os planos estão passando aqui embaixo e vai passar aqui embaixo também. Código da Centauro, caso você queira comprar um presente, caso você queira comprar uma chuteira, alguma coisa. Código da Centauro vai passar aqui também, te dá 10% de desconto. Aí, acabou de passar aí o código na KTO, que se você botar 100zinho, tu ganha 20. Qualquer valor, você ganha 20% de bônus no seu primeiro depósito, ao utilizar o código Três Pontos. Semana de Liga dos Campeões está vindo aí, mata-mata de Campeonato Paranense, não perde essa oportunidade não, valeu? Vamos lá, rapaziada. Eu trouxe alguns números aqui para a gente falar sobre o Vitor Bueno e Terence juntos, para primeiro a gente contextualizar, depois a gente, enfim, opinar, né? Vitor Bueno e Terence juntos, dos 11 jogos, eles tiveram juntos em 7. Não completamente, mas tiveram juntos em 7. Nesses 7 jogos, totalizou 340 minutos dos dois jogando juntos, tá? É uma minutagem até inferior que eu imaginava, achava que eles já tinham jogado mais juntos. Nesses 340 minutos, o Vitor Bueno deu uma assistência para o Terence no jogo contra o Londrina. Contra o Cascavel, a gente também teve participação de gol de Vitor Bueno e de Terence. Aí, contra o Operário, também teve participação em gol de um dos dois. Contra o Curitiba, também teve participação de um dos dois. Contra o Azulis, 3 participações. Contra o Foz do Iguaçu, 3 participações. Então, tivemos, eu até errei um número ali, contra o Operário, eu botei um, só um, são duas participações diretas. Então, são 11 participações diretas em 340 minutos. É, assim, um pouco mais de 30 minutos que, com esses caras juntos em campo, eles precisam de, para participar de um gol. Então, assim, supondo, é uma média de quase 3 gols por jogo. Vocês acham isso pouco? Eu não consigo achar isso pouco. Se eu não errei, a conta é isso. Tá? E, cara, assim, eu acho que tem um mecanismo muito claro. Que é um Terence mais perto da área. Um Terence mais encostando para ser o cara da finalização. Ou ser o cara da assistência. E o Vitor Bueno, chegando mais perto. Plutuando no meio, para dar mais volume ao nosso meio campo. Para dar mais criatividade ao nosso meio campo. O Terence, ele é um dos melhores jogadores do Brasil. E eu acho que ele tem que estar próximo de uma zona que ele desequilibra. Quanto mais ele estiver perto do gol adversário, mais o Terence, ele pode desequilibrar. O lance do gol contra o Londrina, para mim, é perfeito. O Vitor Bueno recebe a bola atrás, faz o giro, mapeia e acha o Terence. E o Terence desequilibra. Quanto mais a gente puder dar conforto ao Terence, para ele não desgastar fisicamente, ele estiver mais perto da área. Eu acho que o Atlético, ele tem que fazer por onde? E eu acho que com o Vitor Bueno isso acontece. Porque com dois pontos, o Terence é responsável pela articulação quase toda. Então ele vai ter que ir pela direita, para a esquerda, voltar, buscar jogo. E você afasta um pouco da área. Porque ele vai ter que ser esse cara que é responsável basicamente por toda a criação do Atlético. Com o Vitor Bueno, é um Terence mais próximo. É um Terence mais pronto para desequilibrar. E hoje o Terence desequilibra, gente. Vocês querendo ou não. Hoje o Terence é um cara capaz de pegar um jogo e botar no bolsinho dele. E o Vitor Bueno, como bom coadjuvante, eu acho que o futebol e a maioria dos esportes como um todo, tem muito essa questão do coadjuvante e do protagonista. E saber ser coadjuvante, saber ser protagonista, é muito importante, né? São funções muito importantes. O Vitor, ele se encaixa muito bem nesse cenário. Porque é um Vitor muito inteligente. É um jogador que sabe fazer as coisas na hora certa, no momento certo. É um Vitor muito voluntarioso. O Vitor, ele não se incomoda de voltar na marcação, de rodar o meio do campo todo. Pô, pega essa bola no pé dos zagueiros, pega essa bola no pé dos volantes. Ele sabe fazer essa movimentação muito bem. E é um Vitor Bueno que interage bem com o Terence. A gente está falando dessa participação dos dois, que com eles em campo, o Atlético produziu 11 gols em 340 minutos. Mas vários desses gols têm a participação dos dois. Talvez o gol mais bonito do Atlético até agora no Campeonato Paranaense seja o gol de cobertura do Vitor Bueno, que foi com uma assistência do Terence. Ou o gol do Pablo contra o Cascavel, que foi Terence para o Vitor Bueno, e o Vitor Bueno chutou no rebote, o Pablo fez o gol. Sabe? Então, assim, são vários pontos, vários aspectos que a gente vê que essa dupla está rendendo mais. E é uma dupla que eu acho que potencializa todo mundo que está em volta dela. Porque, em relação aos volantes, você tem o Vitor Bueno pegando essa bola no pé dos volantes e levando mais à frente, fazendo essa transição de maneira melhor. Então, você tem uma transição melhor feita e você tem um meio campo com um cara que consegue controlar bem o jogo. Então, você pode ter boa circulação de bola. O ponta, ano passado a gente sempre insistiu com dois pontos, com dois pontos, dois pontos. Mas a gente vê esses pontos criarem pouco, construírem pouco. Agora, com dois meias, esses pontos recebem a bola melhor. Esses pontos recebem a bola com mais objetividade para ir direto no um contra um. O centroavante também recebe mais chances. Então, assim, a melhor versão do Atlético é com o Vitor Bueno e o Terence em campo. Ou com o Terence e o Vitor Bueno, em ordem de importância. Seu meio fica mais criativo, você tem mais a bola, você é menos atacado, você produz mais... Agora, assim, não acho que a gente tenha que ignorar, jogar com dois atacantes ou botar dois pontos. Eu acho que tudo é contexto. Acho que vai ter momento para tudo. Mas, nesses primeiros 11 jogos de temporada, e diferente da maioria, eu levo muita coisa em consideração desses primeiros 11 jogos de temporada. Eu sinto que Terence e Vitor Bueno, eles ajudam muito o Atlético. Podemos dizer assim. Ajudam demais, 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 demais. E se ajudam também, que é importante. E se ajudam também, que é importante.